Eeeh, aí ó, rolezinho, bora lá. Aí ó, axera com o nosso amigo Chocoso. A gente tá atrás do adesivo, velho, pra fazer o por dentro da garagem. Aí o nosso rolezinho de praia, que agora já era, não tem mais não. Estamos atrás de um lugar que venda adesivos, é o wrap, né, o vinil pra fazer o wrap. Nossa, eu tô escutando, bum, 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 lá atrás. Mariano Tretti, tem vídeo aí no canal do Chocoso. Ó. Ó, 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 ó. Fica surdo, velho. É, ó, 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 ó. Eu sei do Júnior. Se não tiver ali, a gente vai lá. Mas Júnior não tem na hora, não, tem que ordenar. E é 300 pau, velho. É, ó, ó. Ó. Vamos lá. Ele já se acostumou com o câmbio. Eu esqueci de te falar do câmbio. É invertido. A loja é por aqui. Deixou a Laves. Não, tá não. Cadê a loja, velho? É por aqui a loja. A loja é por aqui. 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 Não, não, não. Tô escutando porra nenhuma. É muito alto, velho. Caraca. Ó o Rony aí. Fazer uma tentativa ali e depois vou lá no Júnior porque a gente ficar rodando também assim bobeira é foda, bicho. Não, não, não. Toda preta Será que tem ali? Não, tem não 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 É base aérea e fábrica Não, tem não Chegamos aqui Será que tem? Vamos ver né? Será que... Moveu pra Franklin! Tá na Franklin Bora ali, tá na Franklin aqui do outro lado É... É... Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos aqui no Júnior logo rolo logo, logo, no Júnior Vamos aqui no Júnior logo, no Júnior Ia no Júnior, né? Mas o Rony entrou na frente. Eu ia no Júnior, Rony. Júnior? No Júnior? 20,60. É lá do outro lado, na Franklin. 20,60. 20,60. Deixa eu ver onde é que é o 20,60, porque também eu vou encerrar o vídeo ali na frente, porque senão vai ficar aqueles vídeos super longos, véi. 20,60. 20,60. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 20 e 60, bora já, mostra aí onde é que é esse negócio, acho que é aqui. 20 e 60, onde é que tá essa porra desses números, véi? O ruim daqui é isso, véi, o número, véi. Tô procurando. Acho que é mais na frente lá. Vai, véi. Tchau. 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 Obrigado.